Esse vídeo é um oferecimento da RedeTV Plus pra você assinar agora. Olha que maravilha, cada prêmio, tô vendo aqui, assina agora pra você concorrer a grandes prêmios. Acessando agora, redetvplus.com.br O traficante que você vai conhecer agora, literalmente caiu do cavalo. Durante a fuga, o malandro escorregou feio e foi parar no chão após tentar escapar de um cerco policial. É hora de ação. Para, 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 deita, deita. Vira, 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 vira. Nós vamos desencadear agora uma operação de combate ao tráfico de drogas pela área da segunda companhia do 19º Batalhão. Então, para isso, nós vamos desempenhar três viaturas do tipo quatro rodas, mais duas motos. E vamos tentar fazer o cerco aos marginais que praticam esse crime de tráfico de drogas numa comunidade conhecida como Jardim Eliane. As equipes avançam em comboio para o local do desembarque. O que é isso? Tem um moleque de vermelho, eu acho. Um brilho de vermelho na prática do tráfico. Para, 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 deita, deita. Vira, 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 vira. Vira, vira, vira. Vira, vira. Bom, primeiro momento de sucesso, já deu para ver que sacola caiu na mão dele ali, droga toda esparramada, dinheiro. Agora a gente vai fazer a contabilidade, verificar realmente a participação de cada um no crime, já para trazer maiores para vocês. Vira, 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 vira. Vira, vira. Levanta a mão aí filho, tá de boa? Vai pra dentro, vai, vai pra dentro. Vai, parou, 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 parou. Pegou, já era viu filho, já era viu, já era viu. Tá com o dinheiro aí filho? Tá, vai. Já era, já era. Como é que funciona né pai? Tenente, o que foi localizado? Que droga que é essa? Foi localizado aí uma quantia considerável de substâncias aparentemente sendo cocaína, maconha e pinos de crack. Tem mais quantia de dinheiro que caiu no chão e moedas aqui dentro. Essa é a prática que o trim faz. Agora a gente vai fazer uma varredura nas imediações. Aqui ó, dinheiro localizado. Dinheiro trocado né tenente? Dinheiro trocado, típico do comércio ilícito de entorpecente. Agora as equipes aí vão fazer uma varredura nas imediações pra ver se localiza mais drogas. Já foi preso? Só de menor. Preso no que? Tráfico. Tráfico também? Aqui mesmo? Aham. E tava na venda aí desde que horas? Tava desde as seis agora, da manhã. Desde a manhã? Já ia passar o serviço? Quanto que você ganha por turno? 15%. 15% da venda? Aham. E como que você faz a contabilidade isso daí? Você deixa anotado quanto que você pegou e quanto que você vendeu? Isso, fica toda anotada ali no cartão. É, você anota quanto que entrou, quanto que saiu? Aham. E aí quando você passa, você passa a sacola pra ele com o que sobrou. Isso. E o dinheiro, você passa pra quem? Eu... o cara vem aí pegar. É, o cara vem pegar? Você não conhece o cara? Não. Sempre assim né? Você foi preso quantas vezes, você falou? Uma só? Você tem 18 anos? Não. Você tem 18 agora? Eu moro até. E você mora aonde? Eu moro aqui. Tatuagem no corpo? Tem. Deixa eu ver. O que mais? Essas daqui. Não são. As costas não tem nada? Não. Tem alguma coisa na cueca? Não. Não? Não tem mais nada também. Tá bom. Tênis, também nada, a gente vai dar um pelado em você. Se achar, conversa outra, tá bom? Tá. Fica sentado no chão. Capitão, tem mais de um abordado aqui né? E qual que é a função desse rapaz aqui? Um fica pra... esse aqui fica com a venda. Então o produto ilícito aí, ele fica revendendo, a droga no caso. E o outro fica na famosa campana. Que é a observação, avistando a aproximação de viatura. E ele já informa de imediato. Assim que passa uma viatura por perto, ou ele consegue avistar qualquer movimentação estranha, ele já avisa pra quem tá vendendo, pra que ceste a venda e eles consigam fugir do local. Eles tentaram, mas como a gente conseguiu fechar todas as entradas da favela, acabaram sendo abordados e agora a gente tá fazendo a busca pra tentar mais drogas. porque essa sacola que tava na mão dele, a princípio era da venda do dia. Mas sempre eles guardam porções maiores. Você já foi preso quantas vezes? Só um ano. Só uma vez? Foi o vírus da avisação. Você foi absolvido? É. Quando que foi esse vírus? Foi no ano passado. Que mês do ano passado? Em abril. Em abril do ano passado. Aí você foi preso? Ficou quanto tempo preso? Ficou três meses. Três meses? Você passou em qual cadeia? Só primeiro e um. Primeiro e um. Aí de lá foi absolvido, ganhou o VIOL, lá por fora. Aí fiquei assinando na rua. Ficou assinando. Então você chegou a ser condenado? Hã? Chegou a ser condenado? Aí eu fui absolvido da acusação. Você tá do que na rua? Não, não deu mais nada. Devo mais nada? Devo mais nada? Tá absolvido mesmo então? Fui, fui. Entendeu? E aí agora você tá do qual que é a sua função aqui? De nada, pô. Só vou pegar um baseado. Só vou pegar? Uhum. Eu sou usuário. Então, o outro falou que você tá trampando. Por que você tá mentindo? Eu tô, não. O outro falou pra nós que a sua função é molheiro, entendeu? Mas eu não mexo com isso não, senhor. É sempre lugar errado ou não é errado então? É, entendeu, senhor? Porque eu fui pegar um baseado, pode falar pro rapaz. Tenente, a desculpa é sempre a mesma, né? Quando a casa cai, todo mundo fala que é usuário, não é isso? É, isso aí é a desculpa de praxe deles, né? A gente já tá acostumado, são diversos flagrantes aí de tráfico de drogas e é sempre a mesma desculpa. Ou ele veio comprar, ou ele tava passando e a polícia acabou prendendo ele de inocente. Mas como vocês já filmaram tudo, deu pra perceber que ele estava trabalhando, né? No tráfico de drogas. E mais uma vez a polícia militar obteve êxito na detenção desses indivíduos. Ele mesmo já informou que ele recebe 15% dessa venda. Então ele pega a contabilidade, quanto que ele recebeu no início do turno dele, subtrai o que foi vendido e divide aí, faz a conta pra ele pegar a parte dele na venda e passa pro próximo que assumiria agora às 18 horas, segundo ele. E essa aqui foi a porção localizada, vê que é bem farta. A sacola tá grande, então crack, maconha, cocaína. Bem diversificado, né? Lança perfume, exatamente. Ele atende todo o público aí, todo tipo de droga à venda aqui. E deve perceber também, capitão, que o tráfico aqui é bem organizado, né? Sim, eles fazem um sistema de vigilância, justamente pra não serem surpreendidos. Então eles colocam os pontos estratégicos de vigilância e fica servindo num local difícil de acesso. Vocês podem acompanhar durante toda a filmagem. O deslocamento é bem difícil, né? É longo. Temos que tomar o máximo cuidado, porque estamos num território que não conhecemos bem. Então tem toda uma sistemática pra que eles consigam ter sucesso nessa prática delituosa. E agora qual que é o procedimento, capitão? Agora os dois vão ser conduzidos ao distrito policial, onde vai ser feito o flagrante de tráfico de drogas. A droga vai ser apreendida juntamente com o dinheiro localizado com eles nessa prática do policial. Tchau. 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 Tchau.